Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Assim como nós oramos pelo pão nosso de cada dia, precisamos também orar pelo perdão dos nossos pecados Essa é a maior de todas as nossas necessidades Todos nós precisamos diariamente do perdão de Deus Porque em termos humanos, a nossa conta é impagável, inegociável, somos devedores A nossa dívida é tão grande que a única solução seria a prisão perpétua Mas não se assuste A obra de Cristo possibilita que Ele mesmo pague a nossa conta Jesus enfatizou a necessidade de orarmos pelo perdão por duas razões Primeiro, somos pecadores e como tais estamos endividados Por isso, quando oramos, perdoa as nossas dívidas Estamos reconhecendo que somos pecadores, eternamente endividados perante Deus Mas queremos que Deus conserte as nossas vidas O apóstolo Paulo escreveu Isso quer dizer que não há ninguém no mundo tão bom que não necessite do perdão divino Nem ninguém tão mal que não possa ser alcançado por Ele E quando reconhecemos isso e humildemente clamamos pela sua misericórdia Ele cancela a fatura que mostra as nossas obrigações não cumpridas Os boletos de nossas más escolhas O extrato da conta que está no vermelho por termos escolhido fazer o mal E simplesmente nos perdoa Ele zera a nossa dívida Deus é extraordinário A segunda razão pela qual Jesus enfatizou a necessidade de orarmos pelo perdão É que Deus se agrada quando nos arrependemos E quando pedimos perdão e quando estamos prontos também a perdoar Você se recorda daquela parábola que Jesus contou de um rei Que desejou acertar as contas com seus servos? Um deles lhe devia 10 mil talentos? Uma dívida impagável? E por não ter como pagar ele, sua mulher e seus filhos foram penhorados pelo rei Porém ele clama por misericórdia e o rei perdoou Esse rei representa o que Jesus fez e faz por nós Porém, esse servo perdoado tinha alguém que lhe devia apenas 100 denários Porém, ele não usou de misericórdia para com esse devedor E mesmo diante da súplica daquele que lhe devia Ele o lança na prisão até que a dívida fosse paga Esse servo representa o que muitos de nós fazemos com aqueles que são devedores a nós Isso é muito triste Você não pode se esquecer de que fomos chamados para sermos um eco do amor de Deus E não da maldade humana Se nossa dívida para com Deus é impagável E Jesus mesmo assim nos perdoa quando clamamos pelo seu perdão Devemos também perdoar aos nossos devedores Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 Ser perdoado e perdoar é o caminho para termos paz em nosso coração É o caminho para vivermos uma vida espiritual próspera É o caminho para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida É o caminho da esperança Vamos orar? Querido Deus e Pai Obrigado porque o Senhor é um Deus perdoador Obrigado porque mesmo não tendo condições de pagarmos aquilo que devemos Jesus pagou por nós na cruz do Calvário E o que queremos te pedir Pai É que o Senhor nos dê um coração perdoador Que o Senhor nos dê um coração pronto a perdoar aqueles a quem também nos devem As pessoas que nos são devedoras Que o Senhor nos dê do mesmo amor de Cristo Que o Senhor nos dê da mesma condição de perdoarmos as pessoas E termos assim paz em nosso coração Dá-nos um dia de bênçãos Um dia próspero Um dia na Tua presença É isso que nós te suplicamos É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Se você foi abençoado com esse vídeo Não esqueça de compartilhá-lo com os seus amigos em suas redes sociais Como também não esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos e necessidades E nós vamos orar por você, tá bom? E se você quer que a tua vida esteja nas mãos de Deus Não esqueça Coloque todos os momentos a sua vida na presença de Deus Que esse seja um dia de vitórias para você Até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Música Música Legenda Adriana Zanotto